aqui no red ball 4 né e assim eu vou falar uma coisa para vocês eu vou ficar com o meu tablet aqui porque os vídeos que eu o vídeo anterior que eu postei lá no meu canal é no meu tablet porque o meu celular está com problemas e meu pai vai levar ele para consertar então sem mais nem menos vão jogar o red ball mas a gente não vai jogar a game play inteira a gente vai jogar só os chefes vamos lá não pera deixa eu voltar do começo aqui ok primeiro chapão em pera deixa eu aumentar o volume vai ai não cara não pera deixa eu voltar aqui vem ai cadê o som cara essa tá a música pode mandar os seus quadrados ai eita eu já vou perder uma vida já aqui eu já vou perder uma vida já aqui pera eu vou voltar na parte que eu tava não cara não 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 eu não quero morrer Se eu morrer, eu morri, eu morri, é sim, isso mesmo, volta na parte do mercado, mas volta, isso mesmo, eita, e, ok, agora eu vou ver os dois quadrados, que eu já sei que eu não estou usando isso aqui, Eita, 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 eita! Ok, isso aqui já está me dando, ok, cadê os correntos? Não estou louco para as partes mais difíceis daqui, né? Toma, será que é finalmente um ovo macaco chefe? Toma, foi feito, foi feito, foi feito, foi feito, matei! Vamos para o segundo chefão! Ok, estamos aqui, e aqui está o segundo chefão, só tenho vezes 3 de vida, hein? Se eu perder todas as vidas, o vídeo acaba, eita, a serra elétrica! Ok, ok... Mano, continua sem som, são jogos! Ai! Sem que me dá para o nosso, porque vem solta! Eita, 7,4, 5,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,4,6,6,6,11,1,2,1. Agora sem meter o som, ainda bem que ele não tem gauche do meu chame, porque se fosse... SENHORO FICOMisu Meu irmão Ela é uma irmã Aaaaaai Siga Música Vamos Opa Opa E E só pra ver pra vocês, o cara fica mirando em mim e trabalha com os ninjas deles pra cima de mim. Calma, eu já peço um ouvidalinho. Uh, e aí? Você já percebeu isso? Ah não, eu não posso tomar outro dano. Você se eu tomar outro dano? Uh, já era. Eu vou passar com o meu dano, ouvidas e... Ah não, ah não. Oh cara, vem aqui. Ah não, cara. Engraçado que só o cenário fica tremendo, né? Só o cenário fica tremendo, só nada mais tremendo, só o cenário fica tremendo. Não é não? Terceiro chefão. Terceiro chefão. O robô aqui. É um robôzão. E aí, meu filho? Uh, 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 uh. Eu ouvi imitando só enquanto tá sem som aqui, irmão. Uh. 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 Uh, uh, uh. Uh. Vem aqui. Vem aqui, fica aqui. Uh. Que que é isso? Eu não vou ficar com as minhas madras. Ok, fica aqui de novo. Uh. 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 E aí, meu chato? Uh. E aí, meu chato? Toma. Uh. Uh. E aí, meu caro amigo quadradão? Que vai nela agora? Uh. Quarto chefão Fábrica sendo destruída Final feliz Ok Quarto chefão Penúltimo chefão aqui Chefão da lua Ele é o rei da gravidade E aí meu caro Eu não disse que isso aqui é o rei da gravidade Opa Eu tenho uma parte aqui que eu não posso postar nesses aqui Fica parado meu caro Eu tenho uma parte aqui Eu tenho uma parte aqui É o que? É uma parte difícil cara Não morei Não lembro. Não, agora eu só perca essa vida, cara. Por favor. Já me vergonha. Já me vergonha. Por favor, cara, fique com saindo algo. Toma! Último chefão, senhoras e senhores Nível 75, vamos lá Opa, mãe não para Passei sozinho, ó Ok, vai aqui, vai aqui Agora que eu só vou Passei sozinho 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 Passei sozinho